Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui essas duas alporquias de limão galego. Fiz duas alporquias no pé de limão galego, que a gente tem lá no interior, e o pé de limão pessoal. Ele nasceu na fresta do piso da varanda e a gente não podia deixar lá então esse pé de limão, né? A gente precisava cortar o pé de limão que nasceu do piso. E aí eu resgatei então duas mudas que eu vou plantar no vaso, né? E aí depois a gente vai poder colher limão diretamente do vaso. Olha só as raízes, como estão bem desenvolvidas. Aqui ficou um pedacinho do plástico que não deu para arrancar, porque se eu for arrancar a raiz vai sair tudo, né? Vai quebrar. Aí deixei esse plástico aqui, não tem problema não. É uma bela muda. E agora eu vou plantar aqui essa porquia num vaso. Vou plantar cada uma num vaso diferente, né? Ela já é uma muda que produz. Ó, ela já é uma muda que produz, que dá para ver os frutinhos aqui, ó, tá vendo? Dá para ver aqui o frutinho. Então, ela já é uma muda que produz. Então, eu fiz esse resgate aqui do pé de limão e a gente vai plantar no vaso agora. Aí eu vou manter o pé de limão aqui no quintal da minha casa. Então, pessoal, eu já tenho aqui um vaso com terra, né? Tenho mais terra ali no saco. São terra que já estão adubadas. E aí é só pegar a muda, então, no caso, né? Só pegar a muda. Vou colocar aqui no vaso. Centralizar ela aqui bem, né? E aí preencher de terra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.